Este vídeo é patrocinado por FGTEC. E aí galera, beleza? Aqui é o Kairid e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou falar para vocês a respeito da GeForce GTX 750 Ti For The Win, que é essa placa aqui galera. Caso vocês tenham interesse em ver essa placa saindo da caixa, cliquem aqui nesse vídeo galera, no meu unboxing que eu fiz dela. A 750 Ti For The Win é a 750 Ti mais completa pela EVGA, tendo 2GB de memória GDDR5, overclock de fábrica e o Active Cooling Extreme. O clock padrão e o clock turbo da 750 Ti For The Win são cerca de 16% maiores do que outras 750 Ti, a tornando a escolha ideal para quem quer aquele pouquinho a mais de desempenho da placa sem sair do perfil dela, que é de alta eficiência no uso de energia, ótimo custo-benefício e baixo ruído. Essa placa oferece um ótimo desempenho a um ótimo custo-benefício, ainda trazendo outras vantagens como pouco ruído, baixas temperaturas e uma ótima eficiência no uso de energia, graças inclusive à nova arquitetura que a NVIDIA usa nessas placas da linha 700, que é a arquitetura Maxwell. O ACX da EVGA é o que diminui as temperaturas dessa placa com relação aos modelos referenciais, então todas as modificações que eles fazem no resfriamento dessa placa com relação aos modelos referenciais é o que leva o nome de ACX, que no caso é toda essa parte da frente aqui, vocês podem inclusive ver que tem dois coolers, os modelos fabricados levando o modelo referencial em conta tem apenas um cooler, ele também tem um baita de um dissipador aqui que cobre a placa inteira, que inclusive é maior do que os modelos referenciais da 750 Ti, além disso vocês podem ver aqui os canos de cobre que ligam os dissipadores nas fontes de calor, então todo esse sistema deles aí diminui bastante as temperaturas dessa placa, fazendo com que ela rode a temperaturas bem baixas, eu vou inclusive falar disso mais adiante no vídeo as temperaturas que eu consegui com essa placa. Somado ao ACX, a 750 Ti é uma placa que naturalmente gera pouco calor, ainda mais se tu for comparar ela com as outras placas da linha GTX 700, mas além disso, graças a sua arquitetura Maxwell, ela tem uma eficiência de energia muito grande, fazendo com que ela use pouca energia e gere menos calor, então se tu for somar o fato dela gerar pouco calor naturalmente com o ACX, faz com que essa placa seja extremamente boa na sua eficiência de respiramento, ela roda a temperaturas baixíssimas. somado a isso, a EVGA, ainda no modelo For The Win, adicionou um pouco mais de energia a ela, ela tem uma entrada então de 6 pinos aqui, o que é uma coisa importante a se notar, galera, vocês precisam de uma entrada de 6 pinos da fonte de vocês, coisa que o modelo referencial da 750 Ti não precisa, então essa entrada ela dá 35% a mais de energia, 25 watts a mais de energia para essa placa, que somado ao fato dela ter um ótimo resfriamento, faz com que ela tenha um potencial de overclock gigantesco. Eu não vou estar fazendo overclock, galera, não vou mostrar para vocês o desempenho dela com overclock, porque eu não vou fazer overclock nesse review, mas ela tem um potencial bem grande de overclock. Essa placa suporta até 3 monitores simultaneamente, sendo as entradas por DVI, HDMI e DisplayPort, então vocês podem conectar até 3 monitores ao mesmo tempo nessa placa e ela suporta resoluções até 4K. Essa placa não suporta, porém, SLI, então se vocês comprarem uma dessas, vocês estarão sempre presos a ter apenas uma dessas, vocês não podem conectar mais de uma delas junto, vocês não podem fazer SLI com ela. A 750 Ti traz uma tonelada de tecnologias da NVIDIA, galera, destacando-se o suporte DirectX 11, CUDA, essa placa tem 640 CUDA Cores, PHYSICS, GPU Boost 2.0, GeForce Experience, vocês vão poder gravar os gameplays de vocês com o Shadowplay através do GeForce Experience e vocês vão poder não utilizar o processador de vocês nessa gravação, vocês vão utilizar apenas a placa gráfica, então vocês não vão ter muito impacto no desempenho como vocês teriam utilizando o Fraps, por exemplo, vocês também podem fazer live stream diretamente para a Twitch com o Shadowplay, ela também suporta Adaptive Vsync, Gsync e mais algumas aí de filtros que ninguém entende, então eu não vou nem falar. Antes de irmos para os testes de desempenho, galera, eu quero dizer que eu estou impressionado com as temperaturas dessa placa. Vocês viram tudo que eu falei sobre o ACX e sobre a arquitetura Maxwell, mas isso realmente faz uma grande diferença. durante os testes que eu fiquei jogando, por exemplo, Battlefield 4 por horas, a placa não chegou a 52 graus, galera, a temperatura máxima dela foi 51 graus, ela se manteve na maioria das vezes lá por 50 graus, então quando tu joga Battlefield 4 por 3 horas e a tua placa não passa de 51 graus, é uma coisa muito legal, isso foi uma temperatura ambiente de 26 graus, é uma temperatura muito boa, estou impressionado, galera, e eu ainda decidi rodar um estresse na placa para ver o quanto eu conseguia levar ela, que é um programa que simplesmente leva ela a temperaturas altas utilizando 100% dela, coisa que nenhum jogo faz. E ela não chegou a 60 graus, galera, ela ficou em 59 graus, utilizando menos de 50% da sua rotação dos fãs, dos fãs, e isso também é uma temperatura ambiente de 26 graus, o que são resultados ótimos, são resultados muito bons, o que mais uma vez adiciona ao potencial de overclock dela, como eu tinha dito antes, porque 50 graus é uma temperatura baixíssima, é impressionante que ela consiga se manter sempre a 51 graus, independente do jogo que tu esteja rodando. Bem legal isso, galera, temperaturas ótimas nessa placa. Ok, puxa, bom, chega um pouco de falar agora, galera, eu vou mostrar agora para vocês os resultados que essa placa deu de FPS nos jogos, e daí eu vou parar de falar um pouco. A configuração da máquina utilizada nos testes é um processador Intel i7-3770K com frequências padrão, 16 GB de memória, 1600 MHz, clock 9 da Corsair, então vou parar de falar um pouco agora, galera, vejam aí os resultados dos testes e jogos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso esse vídeo, galera, obrigado por terem assistido, por favor, deixem aí um like se vocês gostaram, me ajuda muito, por favor, compartilhem com seus amigos esse vídeo, se vocês acham que foi um vídeo bacana, que merece mais visualização, me ajudem aí e compartilhem, galera. Também não deixem de passar logo embaixo do botão de like, na descrição vai ter o link para os meus parceiros lá na FG Tech, galera, não deixem de visitar o site deles e olhar as promoções deles, eles me forneceram essa placa para fazer esse review, galera, esse vídeo não seria possível sem eles, então, por favor, deem uma passada lá, se inscrevam, se não forem inscritos, deixem um like, compartilhem, e também me sigam nas redes sociais, galera, para se manter em contato comigo, para falar comigo. Então, obrigado por terem assistido, galera, valeu, fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho